Oi, gente! E aí, como é que vocês estão? Hoje eu vim aqui para conversar um pouquinho com vocês, porque nem sempre, quando a gente está viajando, a gente consegue ter saúde todos os dias, né? Ainda bem, ainda mais, né? Na verdade, numa grande expedição como eu e o Eduardo estamos fazendo. Então a gente está aqui na cidade de Trujillo, no Peru. Estou aqui, ó, trabalhando mais um pouquinho, mais um dia, para a gente conseguir colocar as nossas coisas em dia. E acontece que essa noite eu não passei muito bem. Inclusive, me deu um pouco de febre, uns calafrios, umas coisas muito esquisitas, sabe? E aí eu acabei acionando hoje de manhã o seguro-saúde. Na verdade, perto do meio-dia. Porque eu fiquei pensando, poxa, se eu não estou legal e uma das nossas prioridades foi fazer o seguro-viagem, porque é que eu não vou acionar ele, né? E aí expliquei, eu mandei um WhatsApp para a assistência do seguro, expliquei o que estava acontecendo e imediatamente eles começaram a providenciar um atendimento médico para mim. Então agora, estou aguardando. Na verdade, aqui por volta das 4 horas da tarde, eles identificaram o atendimento já logo no início da tarde, falaram que um médico iria passar aqui onde a gente está, que é no hostel Casamélia. A gente está aqui, é um hostel e camping, né? A gente está aqui acampado. E aí a gente vai descobrir, na verdade, como que funciona esse atendimento a domicílio, aqui no Peru, através do seguro-viagem. E aí a gente vai descobrir, né? E aí a gente vai descobrir, né? E aí a gente vai descobrir, né? Eu não sei. Eu não sei. Alguna niña ou eu conversado com alguém que está com um quadro viral e já contagiado, ela estornudou, não sei o que eu. Então, isso vai passar por uns 7 a 10 dias. Agora, tem que tomar cuidado, não usa umas mascarinhas, porque nesse momento está desentível, de preferência... Desculpa. E aí, vamos. Previdas tíbeas e se sentieras como se tuvieras quiebre, o ideal é que te toque... É, não teve jeito. Fui pra... Injeção na bunda. Foi pra agulha. Ai, eu não gosto. Mas não doeu, graças a Deus. Mas vocês viram que legal esse atendimento a domicílio aqui no Peru? Poxa. Até agora ainda não estou acreditando que a médica veio aqui com o enfermeiro junto. Eu estou de cara. Nunca vi um atendimento desse, meu. E olha que a gente já viu como que é o atendimento lá nos Estados Unidos também, né, Du? A gente foi muito bem atendido, mas a domicílio é impressionante. E tudo isso com um seguro viagem que a gente tem contratado. E a gente não precisou pagar nada. Eles acabaram vindo até aqui e receitaram pra mim agora uns medicamentos. Eu estou com uma inflamação na garganta, ela está vermelha, mas não é amidalite, não é uma inflamação grave. Esse desconforto que eu tinha, essa dor que eu tenho, é por causa disso. Daí amanhã, então, vou na farmácia comprar os medicamentos. E os medicamentos o seguro também paga. Só que daí primeiro preciso eu pagar e depois entrar com o pedido de reembolso. Agora, já que eu estou doentinha, estamos aqui comendo uma sopinha. Já tem uns ossos ali, ó. Huesos. É sopa de carcaça de frango. Exatamente. Sabe aquela coisa de comprar o peito de frango? Daí tu faz ele fritadinho, os filezinhos, pro almoço. E aproveita a carcaça pra sopa. É, porque aqui não tem filezinho de peito de frango. Você tem que comprar o peito inteiro. Daí você tira um pouco de carne, só um pouquinho, faz uma sopinha, ó. Bom, amigos, outro dia aqui. Agora vocês vão comigo. Até lá na farmácia eu comprei os medicamentos que foram receitados ontem pra mim. Aqui no atendimento médico, né? Que eu acabei de mostrar aí. Vamos comigo? Vamos testar algumas coisas aqui, ó. Mais ou menos nem 30 cabeçolas. Isso aqui tá barato. Isso aqui, a gente não achou. É, que aqui no Peru e também lá na Bolívia foi assim. Quando a gente vai comprar um medicamento, a gente compra por unidade. Cada comprimidinho. É, diferente do Brasil que vem tudo na cartela, né? E aqui tá o que eu teria gasto. Que seria 100 reais pelo, 100 soles pelo atendimento domiciliar. Que mais ou menos daria uns 130 reais. E aqui a parte do medicamento, desses remédios que eu mostrei pra vocês. Que deu 21 e 30 soles. Que mais ou menos dá uns 25 reais. Então teria gasto aqui aproximadamente uns 100 e... O fato é que, como a gente tem um seguro, né? É, que cobre tantas situações assim pequenas. É, como também odontológicas. Sem assistência em caso de a gente ter algum acidente aqui e tudo mais. É, eu não vou precisar pagar. Isso aqui já tá incluso no seguro. É, o atendimento médico não precisa pagar. Já foi acertado direto pelo seguro. E o medicamento, então... Eu vou pegar essa notinha aqui da farmácia. Vou pegar a receita médica que eu recebi. Preencher o formulário da seguradora e encaminhar. E aí eles fazem o depósito em reais na minha conta lá no Brasil. Muito simples, prático. Demora mais ou menos de 20 a 30 dias pra receber o reembolso dos medicamentos. Mas, pelo menos, né? Vou receber de volta. E se você curtiu aí as dicas do vídeo de hoje... Musca aqui. Deixa o like. Se inscreve no nosso canal porque... Claro, a gente quer trazer informações aí de pontos turísticos e tudo mais pra vocês. Que é o que a gente tem como intuito principal do nosso canal. Mas, é importante também trazer dicas de viagem como essa, né? De você precisar de um atendimento médico, de um atendimento pra sua saúde. E tá longe do Brasil. Então, muitas vezes a gente não sabe nem por onde começar. Pra quem pedir ajuda. E o seguro nos ajuda com tudo isso. Vale muito a pena. Nunca viajem para o exterior sem o seguro. E eu digo mais. Se vocês vão viajar dentro do Brasil, é tão barato, gente. Que vale a pena. Vocês precisam sempre sair de casa com o seguro viagem contratado. E, claro, contratado com a viagem porque é preciso. Vocês podem pedir pra gente pelo WhatsApp. Ou pode também entrar ali no site da nossa agência. Vai lá na opção de serviços seguros. E escolhem o que mais identifica aí com vocês. Em questão de orçamentos e coberturas. E contrata. Não viajem sem. Tá bom? Beijo grande.